Muito prazer, sou Ujo Oliveira, maestro Júlio Cabecinha nos teclados Em nome de empresário Assis Albuquerque de Fonte Boa Serve mais um copo e vamos curtir o sucesso de Valdir Xoriano Eita nóis Amigo, por favor leva essa carta e entrega aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa E sou morrendo de amor Amigo, eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo, se essa caixinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Ujo Oliveira canta o sucesso dos pregas inesquecíveis Alô, empresário Assis Albuquerque da nossa querida Fonte Boa Amigo, por favor leva essa carta E entrega aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa E sou morrendo de amor Amigo, eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo, se essa caixinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Em nome de Almirante Pinheiro Alô, Marcão, essa é pra você O grande Valdir que soriano já se foi Mas deixou grandes sucessos pra gente Maravilha! 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 Eu não sou cachorro, não Para viver tão humilhado Eu não sou cachorro, não Para ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabe maltratar-me E por isso eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza o grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou o cachorro, não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou o cachorro, não A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza o grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou o cachorro, não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou o cachorro, não O de Oliveira canta Só bregas inesquecíveis Contatos pra show 092-992-14-68-64 Pra fazer seu baile em sua cidade Quem é que não sofre por alguém Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não tem um grande amor Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora uma lágrima sentida Quem é que não chora uma grande dor Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte E vê sem ela será o meu fim Em nome de Almirante Pinheiro Alô, Marcão, essa é pra você Contatos pra show 092-992-14-68-64 Pra fazer seu baile em sua cidade Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte E vê sem ela Será o meu fim E vê sem ela será o meu fim Traz a cerveja E a mulher mais bonita do salão Vamos cantar Essa noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Essa noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis E de ti, meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Essa aqui é do grande Paulo Sérgio Quem lembra, hein? Vamos juntos! Nem que eu morra De desejos por você Nem que mais tarde Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei para rever Tudo que me resta agora É tentar lhe esquecer Nem que eu morra De desejos por você Nem que mais tarde Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei para rever Tudo que me resta agora É tentar lhe esquecer Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você E de conversas Eu que já amei Sei amar Não é você que vai conseguir Me enganar Me enganar Amor tem que ser amor E não promessas Não é você que vai conseguir Me enganar Me enganar Em nome de SR Serviços hospitalares Alô Marcelo Um grande abraço Essa é sua Eu te amo Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Aumento o volume Aumento o volume Maravilha Não adianta insistir Não vou deixar você partir As nossas brigas sem razão Não são motivos pra separação Eu duvido que na vida Alguém viva só de união Com ciúme a gente briga E é sinal que ainda existe Algum amor no coração Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Não adianta insistir E novamente volte a sorrir Esqueça tudo que eu falei O que você falou já esqueci Veja só quanta besteira Nós falamos Nós falamos Obrigada Você disse que eu não presto E eu digo que te detesto Tudo, coisa sem pensar Pois eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero E eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo E eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero O de Oliveira Canta Só bregas Inesquecíveis Contatos pra show 092 9 9214 6864 Pra fazer seu baile Em sua cidade A partir de agora Só bregas Inesquecíveis Muito prazer Sou o de Oliveira E maestro Júnior Cabecinha Nos teclados Você é meu céu A minha vida Meu peso Minha medida Meu cofrinho De amor Enquanto eu estou Lhe esperando Minha alma está queimando Neste fogo Abrasador As vezes eu recordo Com ciúme Seu rostinho Seu perfume Seu jeitinho De beijar Estou quase morrendo De vontade De abraçar O seu corpinho E matar Minha saudade Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Volta depressa Que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar Muitos beijos E abraços Sentir seu calor Quero lhe ver E abraçar E lhe conter Morrendo de amor Rúdio Oliveira Maestro Júnior Cabecinha Cantando os sucessos Dos bregas Inesquecíveis Você é meu céu A minha vida Meu peso Minha medida Meu cofrinho De amor Enquanto eu estou Lhe esperando Minha alma Está queimando Neste fogo Abrasador As vezes Eu recordo Com ciúme Seu rostinho Seu perfume Seu jeitinho De beijar Estou quase morrendo De vontade De abraçar O seu corpinho E matar Minha saudade Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Volta depressa Que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar Muitos beijos E abraços Sentir seu calor Quero lhe Quero lhe ver Lhe abraçar Lhe conter Morrendo de amor Volta meu amor Volta meu bem Julião Bregas inesquecíveis Como é bom recordar Alma gelada Canções que marcaram toda uma época Bregas inesquecíveis Vamos juntos Pobre daquele Pobre daquele Pobre daquele E pensar em te amar Vou dar conselhos Que façam de mim como espelho Gostei e sofri Perdi tanto tempo Estou acabado Você me iludiu Mas de vingança Não vou deixar Que engane a mais ninguém Vou até pregar avisos Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Alô empresário Assis Albuquerque Da nossa querida Fonte Boa Aquele abraço O de Oliveira Canta Só bregas inesquecíveis Contatos pra show 092 992 14 68 864 Pra fazer seu baile Em sua cidade Vou até pregar avisos Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar Você enganar A mais ninguém 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 Você de uns dias pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Ale bem pra mim E me diz enfim que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Confesso não deixa acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se ainda existe amor Se não me dei o bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se ainda morar Se ainda morrer Sara Onde é que você Onde é que você Onde é que você Se esconde Se esconde Minhas cartas Por que não responde Para não me deixe Ficar tão triste sem saber se você ainda existe Ai meu coração, eu não sei se você morreu na guerra Eu só sei que você me esqueceu Eu só sei que não há ninguém na terra Que sente a sua falta como eu Eu só sei que não há ninguém na terra Que sinta a sua falta como eu Sara, eu sou seu melhor amigo Sara, bem que eu quis trazer você comigo Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde te encontrar Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde lhe encontrar Será que você vive em Israel Ou será que você está no céu Será que você vive em Israel Ou será que você está no céu Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria Sorria Você hoje chora Por alguém E nunca lhe amou Sorria 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 Eu sempre lhe dizia Sorria 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 Sempre sorria assim como estou Sempre sorria Sempre sorria assim, meu amor Aumenta o volume Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Que ri por último e melhor Chora Pra que chorar Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida O seu erro você vai pagar Entenda Que eu não posso mais te aconselhar Confesso Que você Foi meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim, meu amor Desça a gelada e vamos ouvir o som de Bartô Galeno Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi e levou minha paz Foi Foi tanto amor que eu te dei E nunca pensei Que ela fosse mudar Agora só resta esquecer Pois não posso viver Sempre a lamentar Talvez ela seja feliz Mas o bem que me fiz Mas o bem que me fiz Com desprezo pagou E partiu deixando tristeza E a incerteza De um novo amor Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que ficou e deixou minha paz Hoje esta dor me carrega E talvez ela nega O quanto eu lhe quis Nos braços de outra qualquer Eu procuro esquecer Quem me fez infeliz Mas é grande a minha dor E eu sei que não vou Ser feliz nunca mais Vai lembranças pra longe Pra ver se eu consigo Outra vez minha paz Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi E levou minha paz No toque a vida No toque a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toque a fita do meu carro Uma canção Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luva Um lencinho Que você esqueceu E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu Esse cara é o ícone Do brega dos anos 70 Bartô Galeno Vamos cantar Os seus grandes sucessos Amor Você não sabe o quanto eu Estou sofrendo Amor Na sua ausência A solidão me apavora Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Porque você é O grande amor da minha vida Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nesta hora Eu seria um sofredor Eu seria o homem Mais feliz do mundo Mas o destino Mas o destino A cada instante Me separa É de você Desse jeito Eu sei que vou Enlouquecer É demais pra mim Sozinho A solidão Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Neste momento Cantando os bregas Inesquecíveis Traz a gelada aí Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nesta hora eu seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão Em nome de SR Serviços Hospitalares Alô Marcelo, um grande abraço, essa é sua Maurício Reis, Verônica, um grande sucesso Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto e que não posso mais E te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto e que não posso mais Que te quero tanto, amor Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto e que não posso mais Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto e que não posso mais Verônica, eu quero dizer 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 Que te amo tanto e que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero sua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto e que não posso mais Que te quero tanto, amor Sucesso de Maurício Reis Placa de venda Quem lembra ele? Whisky pro povo! Vou botar placa de venda nesta casa Do contrário terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar De que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vamos cantar! Vende-se uma casa Vende-se uma casa Eu não vou morar sozinho Vende-se uma casa Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço A que eu não posso morar O de Oliveira, Márcio Júnior Cabecinha Cantando os sucessos dos Bregas Inesquecíveis Contatos pra show 092-99214-6864 Pra fazer sua festa! A nossa humilde e justa homenagem Ao grande Abílio Farias Foi ela quem se ofereceu Ela não esperou que eu Me fizesse uma proposta Ela não sabe que a mulher Consegue tudo o que quiser Mulher difícil o homem gosta Ela se entrega facilmente Ela não deixa que a gente Valorize seu amor Que pena ela é tão bonita Nem ela mesmo acredita Que ela tem tanto valor Que pena ela é tão bonita Nem ela mesmo acredita Que ela tem tanto valor Essa é a lei Lei da procura e da oferta Onde a pessoa mais esperta Leva a vantagem Leva vantagem no amor Essa é a lei Que só vence quem merece Mulher que muito se oferece O seu coração padece O homem não lhe dá valor Onde Oliveira Maestro Júnior Cabecinha Relembrando o sucesso Dos bregas do passado Isso é bom demais Ui papai Ui papai Desce a gelada aí garçom E vamos juntos Quando passar essa mania de grandeza Eu quero ver o que será da sua vida Quando a velhice Ronda a tua beleza E o amigo te negar uma bebida Eu quero ver Este sorriso em sua boca Quando este cara que te abraça Se abandonar cabeça uca Eu quero ver Este sorriso em sua boca Quando este cara que te abraça Se abandonar cabeça uca Tu voltarás Para pedir o meu abrigo Porque tu sabes que eu te amo E que estou feliz contigo Mas desta vez Não poderei te ajudar Cabeça ou que eu sinto muito Mas tem o outro em teu lugar Alô, empresário Assis Albuquerque da nossa querida Fonte Boa Aquele abraço Essa é pra você Eita! Um coração indeciso Fiquei Busquei no céu um abrigo Me confessei a Jesus Cristo Que fosse da terra o mar Sob um péreo de Pilatos Fosse pregado na cruz Quero Quero Obede-te um conselho Do qual farei um espelho Pra refletir meu viver Julga-me 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 como quiseres Eu amo a tuas mulheres Por elas vivo a sofrer Uma tem graça, luxo e beleza Produto da natureza Coisa que a outra não tem E a outra é despida de encantos Mas mesmo assim gosto tanto E a mais eu quero bem Meu bom Jesus Um coração indeciso Não sei da qual eu preciso Para tornar-me feliz Uma tem graça, luxo e beleza Uma tem graça, luxo e beleza Produto da natureza Coisa que a outra não tem E a outra é despida de encantos Mas mesmo assim gosto tanto Mas mesmo assim gosto tanto E a mais eu quero bem Meu bom Jesus Um coração indeciso Não sei da qual eu preciso Para tornar-me feliz Vamos relembrar sucessos do grande José Ribeiro Simbora Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosas Tu és a flor do meu lindo jardim Eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar E perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não seja da flor Do meu triste jardim Do meu triste jardim Em gira Tu não me amas Eu vejo agora O que tu queres É me fracassar Mas seguirei O meu destino Enfrentarei Até a morte Pois não me queixo Da minha sorte Os nossos filhos Não podem pagar Por um erro De matrimônio O nosso sonho Foi nos casarmos Para nunca Nos separarmos Eita nós Erro de matrimônio Eita nós Eu vejo agora O que tu queres É me fracassar Mas seguirei O meu destino Enfrentarei até a morte Os nome queijo da minha sorte Os nossos filhos não podem pagar Por um erro de matrimônio O nosso sonho foi nos casarmos Para nunca nos separarmos Os nossos filhos não podem pagar Por um erro de matrimônio O nosso sonho foi nos casarmos Para nunca nos separarmos Lindo Macaxilho Lembrança maravilhosa Rifar meu coração O de Oliveira e o Márcio Júnior Cabecinha pra você Relembrando os bregas do passado Simbora! Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Vire sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não me interessa a riqueza Não importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Vamos lá! Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Música Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquide poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para quem nunca tem um trauma nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Vamos lá! Camas separadas Um beijo sem calor Camas separadas Vindo nosso amor Camas separadas Um beijo sem calor Camas separadas Camas separadas Vindo nosso amor Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquide poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para quem nunca tem um trauma nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Vamos lá! Camas separadas Um beijo sem calor Camas separadas Vindo nosso amor Camas separadas Um beijo sem calor Camas separadas Camas separadas Vindo nosso amor Sinto que é grande a tristeza Em intenso inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que é grande a tristeza Sinto a cruz que carrega o bastante pesada Já não existe esperança O amor que morreu A solidão A solidão amargura A solidão amargura Despreza e mais nada A solidão amargura Despreza e mais nada Amargura 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 Um grande abraço Essa é sua O sucesso continua Para você agora Roberto Miller Esse é um grande sucesso Vamos juntos Uma noite Uma noite Uma noite Uma noite Sentou-se a minha mesa E entre tragos Lirei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Como em sonho Minha vida se acabou Desde então Os rios do meu pranto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus males São tão grandes Que me partem O coração Mas conforta E sei que está em minhas mãos Aliviar-me Desta amargura Se o amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei pra esquecer Um amor Que surge numa mesa Entre espumas Terá de terminar Uma noite Sentou-se a minha mesa E entre tragos Lirei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Como em sonho Minha vida se acabou Desde então Os rios do meu pranto Confortaram a cruz Da minha dor Ninguém sabe que meus males São tão grandes Que me partem O coração Mas conforta E sei que está em minhas mãos Aliviar-me Desta amargura Se o amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei pra esquecer Um amor Que surge numa mesa Entre espumas Terá de terminar Nos anos 70 Genival Santos já cantava E defendeu os homens Sucesso do Brega Desse mentem por palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro Não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Mulher Mulher Se errar outra vez Se errar outra vez Manda embora Manda embora Pra saber me respeitar Eu não sou lixo Pra você Pra você Pra você Pra você Querer me enrolar Mas eu não sou lixo Mas eu não sou lixo Nem sequer A sua compreensão Mas eu não ligo Pois seu desprezo Não vai acabar E eu já tenho a certeza Que um dia você vai pagar Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo Meu amor Eu lhe peço agora Vá em busca de um outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta que não houve nada De hoje em diante De hoje em diante querida Entre nós dois Não existe mais nada Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo Meu amor Eu lhe peço agora Vá em busca de um outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta que não houve nada De hoje em diante querida Entre nós dois Não quero explicação Você beijando um cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão Eu te peguei no fraga E não quero explicação Você beijando um cara Você beijando um cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão Não, 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 você não tem coração Não, 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 não quero amor a prestação Agora estou Agora estou Estou de mal contigo Você me magoou Perdoar eu não consigo Não, 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 você não tem coração Não, 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 não quero amor a prestação Em nome de Almirante Pinheiro Alô Marcão Essa é pra você Eu te peguei no flagra E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão Eu te peguei no flagra E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão Não, 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 você não tem coração Não, 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 não quer amor a prestação Agora estou, estou de mal contigo Você me magoou, perdoar eu não consigo Não, 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 você não tem coração Não, 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 não quero amor a prestação Não, 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 você não tem coração Não, 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 não quero amor a prestação Eita nóis, Genival Santos Em nome de SR Serviços Hospitalares Alô Marcelo, um grande abraço, essa é sua Alma gelada Você é tudo o que eu queria Meu amor, minha alegria A razão do meu viver Marisa, eu lhe vejo todo dia E não perco a esperança De você ser minha ao dia Marisa, eu lhe vejo todo dia E não perco a esperança De você ser minha um dia Fico tão triste Em vê-la em outros braços Para mim é um fracasso Vem Marisa, me consola Esqueça O que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você O de Oliveira canta Só bregas inesquecíveis Contatos pra show 092-992-14-68-64 Pra fazer seu baile Em sua cidade Fico tão triste Em vê-la em outros braços Para mim é um fracasso Vem Marisa, me consola Esqueça O que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Sucesso de Carlos Alexandre e pra gente Vamos juntos Gelada por povo E solta o som, maestro Quem nunca foi usado Como arma de vingança Vamos lá Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Seu namorado Seu namorado falhou E você me encontrou Por aí dando sopa Eu gamadão por você Fui beijar você Bem logo na boca Cada vez mais aumentou O louco amor Que só estava em mim Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Simba! Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Gelada por povo E solta o som, o oestro! Oh! Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu é que fui usado Eu é que fui o culpado Por ter entrado Em sua vida Não acreditei que você Fosse fazer Aquilo querida De me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra lhe amar Agora eu sou cantando Agora eu sou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Agora eu sou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Eu fui usado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado O de Oliveira Canta o sucesso dos pregas Inesquecíveis Produção Maestro Júnior Cabecinha Obrigado aos nossos amigos patrocinadores Empresário Assis Albuquerque de Fonte Boa SR Serviços Hospitalares Alô Marcelo Contatos pra show 092-992-14-6864 Pra fazer seu baile em sua cidade Valeu gente Até a próxima Show Tchau 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 Tchau